Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom Familiar. Temos um BOzinho pra resolver, não é nada de polícia, agora é outras coisas, nada de BO. Tamo aqui com a Ford Ranger, cabo que tão acelerando meu carro aí, cara. Deu né, mini? Fazer merda? Vamos? Nossa senhora. Família, essa mini lancha aqui eu ainda não consegui dar um rolezão nela, porque o motor tá patinando, quando se acelera ela levanta o giro, só que não tem força né, Esmigo? Você tava analisando o que pode ser, mano? Aqui não é, aqui não é, aqui ó, não tem nada corrido aqui ó. Então, a gente foi ali no maluco ali, tem que ver se não é óleo do rabeto. Desculpa, falar o palavreado, o mecânico, engata lá pra nós, Esmigo. Pega a hélice lá na caçamba, um maneiro, rapidão. Ele falou assim ó, Jonathan, pode ser que seja essa parte aqui que esteja danificada, então o que eu vou fazer, família? Eu vou levar lá, vou mandar ele dar uma olhada pra mim, se ele estiver lá né, ele falou que dá pra testar assim ó, tá engatado lá, Esmigo. Tá, tá engatado. Tá engatado pra réu ou pra frente? Pra frente. Pra frente. Esmigo, maneiro, gira essa hélice aí pra nós. Ó. Nossa, muito duro. Entendeu? Muito o quê? Hum, granola, né? Não tem, deixa assim, vamos lá, vamos conversar com o cara lá. Esmigo, guarda isso aqui. Não sei se pode ser aqui a parte da rabeta, não sei, tem que trocar o óleo, pode ser que seja aí dentro. Eu acho que aqui dentro, ou pode ser coisa do motor, família, eu não sei, qualquer coisa eu deixo esse motor lá pra ele, pra ele dar uma olhada, vamos lá, vamos lá, mano. Alguma coisa a gente vai fazer hoje, começou a chover aqui pra ajudar, vamos lá, Esmigo. Meu Deus do céu, como é que você vai me sufocar lá dentro, quer ir dentro da mini lancha? Quer ir na caçamba? É aqui atrás, é aqui na frente. É longe, lá na frente da coisa lá. Não, é meio longe. Eu vou brincar a samba então. Não, sério? É que assim, Esmigo, não é fácil aguentar ali dentro. Eu vou então. Não, não, tô brincando, sai disso, né Esmigo? Não, eu vou aqui. A galera vai me chamar desumilde aqui daqui a pouco. Não, eu só vou aqui, ó, sentadão. Deixa aqui, ó. Tá, vou deixar lá dentro, porque isso aqui é caro. Sério, mano, tu vai aí? Olha o sombra aí, ó, sombra, não é todo dia que você tem que aparecer aqui. Tá ligado? Mano, fui na polícia já por causa de vocês, mano. Você acha que eu não tava no dia? Lembra do dia que eu... Você não tava, né? Mas soube da história da briga? Que o Mini... Eu tava no dia. Pegou o tal do... Ah, eu tava no dia. Meio, queria ter que ter pegado pra dar uns tiros também. Lembra? Sim. Esmigo, vai aí mesmo? Vou. Você não se importa? Não. Então, obrigado. Deus te abençoe. Você agradece, né? Nossa, a galera vai me criticar agora que eu sou desumilde com o Esmigo, não sei o que, não sei o que lá. A minha narina agradece, Esmigo. Mas eu vou ser sincero, não tava fácil com a asa do Esmigo aqui dentro. Tá complicado, e ele perguntando se era dele ainda. Ah, Jonathan, mas por que você não libera o Esmigo lá pra tomar um banho, cara? Ah, ele toma. O Esmigo, eu deixei ele ficar uma semana em casa, ele não tirou nem as mochilas da porta de casa. Ele jogou na porta da minha casa e ficou uma semana lá. Mais dois dias que eu vim aqui. Nossa, eu só tô criticando o Esmigo, coitado. Os dois dias ele tá com a mesma roupa. Não, aquela roupa vai... Não sei, não adianta você, né, o Brabão? Ficar criticando os outros, sabendo que às vezes ele não pode ter roupa. Não, ele disse... Vai saber se todo mundo usa suas roupas? É, o Brabão. Não, todo mundo usa suas roupas também. Ô, deixa eu falar. Ele tem roupa, só que ele disse que tá tudo sujo e ele não... Ó, só sei que o Esmigo realmente não é de agora, ele não toma banho, diabo. Ele não gosta de tomar banho, velho. Não sei o que dá. Ontem eu falei pro Esmigo, por que você não vai tomar um banhinho? Mano, eu vim, eu já tava babando dentro da saveira, cara. Tem que dar uma igreja, cara, que nem deu uma cachorra. É, cara, daí não tem como eu levar o Esmigo lá, né, cara? Ele tem que fazer um polimento dos folds. Pesado. Você vai ver, família, se eu conseguir dar um rolê com essa lancha hoje, eu vou deixar ele lá e eu ia tomar, mano. Tomar, purificar as asas dele. Porque, meu Deus, cara, nem ele tava aguentando aqui dentro. Não, ele tava perguntando se eu era dele ainda. Começou a chover, né, família? Eu tive que fechar os vidros, ligar o arzinho aqui. Daí eu falei assim, meu, cara, que asas, a seca do Esmigo. Daí todo mundo falou, né, não, ainda bem. Saiu e ia ser o desumilde. Vamos ali então na mecânica, vamos dar uma olhada ali, família. Consegui hoje o mecânico pra mexer no chevetinho, já que o Barge, essa alegria, não tem tempo, né, aquele desgraçado. Tá sempre, mas claro, família, eu entendo ele, ele precisa trabalhar, né. Mas a gente precisa estar com os carros funcionando, porque senão a prefeitura vem e recolhe, né, cara? O carro abandonado. Então, assim que a gente resolver o problema da mini lancha, vamos ali no mecânico, vamos conversar com ele pra ver se ele... Ó, já parou de chover, eu acho. Vai dar pra baixar os vidros e trazer o Esmigo aqui pra dentro. Pesado. E ver se ele... Ele vai lidar com o chevetinho, família. Só que eu já consegui lugar pros carros. Então eu tenho um mês de estacionamento grátis. Aí tudo tá bom, pô. Aí o cara da mecânica falou pra mim levar os carros lá e deixar lá no fundo da mecânica, entendeu? Cê sana, né? Só que eu vou sentir falta de falar assim no meu vídeo. Eu vou lá no seu bar, vou falar o que agora, né? Eu vou lá na outra. Eu vou lá no seu Borges Mirim. Mirim, nada a ver, né? Eu tenho que inventar uma gira. Vou lá na oficina, ver meu hospital. É, mas é isso, família. Vamos resolver os B.O. Aí, graças a Deus, eu não tô preso ainda, né? Ainda. Vai saber, né? Opa! Esmigo anda se deitando em qualquer lugar. Ela quase dormindo. Eu vou botar assim o colchãozinho pra ti, Esmigo. Não, não. Família, cheguei aqui na oficina, mas... É verdade, mano. É verdade. Ouviu? Ir pro Paraná ali, o Esmigo vai lá? Ah, é verdade. Será que tem gente aqui, mano? Sempre fechado. Peraí, não abre. Bate. Vou de casa. Ô, de casa! Não grita assim, animal. Vai. Acho que ele não vai sair. Você vai fumando meu cigarrinho, né? Ó, Esmigo, ó. Já achou um óculos lá. Ah, é, né? Ô, ele não vai estar aqui. Mano, já sei o que nós vamos fazer. Vamos numa... Quem será que mexe com esse tipo de motor aí? Ah, mas tá sempre fechado a oficina aí. Vamos lá. Família, vamos... Aonde? Lá, mas lá ele só vende em peça. Ah, que merda. Tem um tiozão lá que não entende o motor mais. Ele não vai querer mexer nessa carniça aí. Vamos dar uma olhada aí, família. Quem pode dar uma olhada pra lá nesse motor aí. Parece que hoje o dia vai se resumir nisso, família. Fazer corre. Pra lá e pra cá e não resolver porra nenhuma. A gente ligou pra dois mecânicos de motor. Um respondeu, o outro ainda não respondeu. E o outro falou que não tem tempo essa semana. Então, pra nós é ruim isso. Porque a gente precisa da mini lancha imediato. A gente precisa dar um rolezão nela, né, cara? E daqui a pouco eu vou abandonar ela de novo. Então, eu vou... Não tem muito o que fazer hoje, na real. Eu acho que a melhor coisa é nós fazer, sabe o quê? Não entendi. A melhor coisa é nós ir ali na... É, o que é isso aí? É a leite de contato? Sério? É, eu enxergo, né? Não tem que enxergar. Aí, família, a melhor coisa é eu ir ali na oficina. É, ver se o cara tem um engate pra nós, pra arrumar pra nós, ele vender. Ou se dá pra fazer uma gambiarra, falar com os amigos, soldar um engate. Mas, se os amigos soldar, vai dar merda. Vai dar ruim. E a gente tenta soldar um engate na saveira, instalar um LED. E nós ir dar um rolezão com ela. Lá pra banda do Joel. É a melhor coisa que tu fazer. O que é que tu acha? Do Joel, com a mini lancha? Nossa, mano. Meu Deus. E perdido, e perdido. Tá na lua? E perdido, e perdido. É melhor você ficar perdido, meu. Daqui a pouco eu te mando lá pra... Não, o Corsa. Bora, bora. Aí sim. Não fala, não fica xingando a saveira de Corsa, cara. Tá bom. Ó, a oficina é aqui, família. Nossa, que curva que tu fez. Não, é que eu fiz, eu vou parar aqui, né, cara. Esse meio caminho, ele tá de frente. Vamos parar aqui, trocar uma ideia com o mecânico. O mecânico. Nossa, a verda aí, ó. Onde que é a saveira? Lá atrás. Opa! Antigamente não falava assim, agora vamos lá pra uma mecânica. Agora é outra mecânica, né? Bom, família. Vamos conversar com o mano ali, mecânico. Se ele dá jeito. Opa! Desmigo, chegamos. Desmigo, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Descensa aí, cheguei. Mano, eu preciso desenvolver um... Eita, pega. Tamo aqui. Um para-choque pra... Um engate pra saveira. Aham. Só que sem gastar um real. Sem gastar um real. Quer se falar com o cara, ver se ele não tem jogado no fundo da piscina aí? Não, tem muito jeito, né? Carudo? Carudo, mas eu sou carudo mesmo. Pergunta pro cara se não tem como desenvolver um engate. Um projeto? É só pra... Qualquer coisa, né? Pra derreter, não vai? Não vamos carregar coisas pesadas. Eu vou chegar no Stylia lá. Então vai lá, deixa eu ver. Onde você achou isso aí, amigo? Eu achei aí. É, meu Deus. Estou afundado. Eu só acho figura nesse canal, né? Só coisa linda. Só coisa boa, né? Vai lá. Meu Deus do céu. Olha o Stylia dele ali. Dá uma olhada pra cá, amigo. É que coisa bonita, hein? Vamos ver o que ele vai falar ali. Cadê o nome dessa jota? Olha, é boa o vagabundo. Ô, amigo. Quer queimar nosso filme, lá? Você não consegue desenrolar um reboque lá pra... Pra eslaveiro, quer dizer, pra saveiro? Vai sem gastar um... Ô, doutor. Não, não. Dá pra gastar. Mas assim, ó. Eu fui comprar um engato e é quentão, mano. Tô quebrado. Não, mas tem que ser no trilance. Nós achamos uma bola e soldamos lá embaixo. Acho uns ferros, doutor. Uns pedaços de ferro. Faz tudo numa gambiarra. Mas vai achar então, né, Esmir? Ah, demos um jeito. Eu sei que... Algum carro fica assim, ó. Tem uma caminheta ali, ó. Com rebote dando bobeira. Não, mas vai achar, mas já voltei, doutor, tá bom? Deixa eu arder. Deixa eu arder. Deixa eu arder então. Bom, vamos ali, família. Vamos ver se nós achamos. Eu acho que alguém me mandou que tinha uma bola lá, sabe, pra engates. Uma bola. Que merda que eu falei. Ah, eu não consigo resolver nada hoje. Eu tô com... Tô com o dia perdido hoje, eu acho. Tô lendo que se espraga aí. Pô, me ajuda a desenvolver alguma coisa, mano, pra engate? Nós pegava a carretinha, nós desmontava uma casinha. Cara, então vamos montar o seguinte. Vamos achar um ferro velho, pegar uns ferros e soldar numa... Não, mas não vai dar. Tem que ter a bola. Tem que ter a bola pra poder fazer a volta, manobrar. Senão não dá, né? Mas a gente pega o ferro velho, uma engate e corta a bola, porra. Qualquer coisa que a gente for comprar agora é 500 pilas. Não, olha. 500 contos. 500 contos é o novo, pô. De verdade. 500 contos é o novo. Será que esse cara não tem nada aí na oficina jogado? Ô, se a gente pegou um engate antigo e soldou, João. Para pra eu pegar de um cliente, a gente tá brincando. Não, 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 tô usando ele. Rapaz, entra aí, entra lá, vamos dar uma volta. Vamos pegar um engate antigo, cara. A gente pôs pra caralho aqui. Hã? Pegar um engate antigo e soldar lá mesmo. Alguém me mandou aqui. Vamos lá no Borjão? Será que lá tem alguma coisa? Ontem a gente ganhou um caiaque do mecânico ali, daquele mecânico, daquela oficina onde a gente foi ali. Ele chegou aí, não, tem um caiaque ali no fundo da oficina, se quiser ele levado. Eu aceitei, só que o caiaque, a gente não tem um lugar pra gente deixar ele, né? Se não deixar em cima dos carros amontoados ali, a prefeitura vai e me leva o carro daí. Só porque tem um caiaque em cima. E eu deixei escondido no mato aqui atrás da obra. Então a gente tá indo aqui agora, ver se a gente consegue esse caiaque aí. Pra gente fazer alguma coisa, né? Se você consegue guardar lá na tua casa. Cara, acho que sim, cara. É, não. Tem que deixar lá em cima no... Pô, mano, caiaque é mais pra frente, né? Vamos ter muita utilização. Claro, pra puxar ele pra ir pra ilha, imagina, leva mais pessoas do que só duas. Só que eu escondi aqui no mato, mano. Ó, parece que tem um moleque lá do outro lado lá. Chegou? Não. Passou... Então sem lente? Parece o bolo de extraída, mano. O bolo de extraída é uma deflorescente. Ele não tira aquela camiseta por nada. Parece que é a parede do esmigo. Eu vou parar aqui, mano, que é melhor. Ó, ali, eles ali, ó. Quer guardar o tito ou vai sozinho? Não, fica aí do pô. Tá vendo ali? É, o bolo de extraída. O bolo de extraída é um índio. Deixa eu vou lhe falar com eles. Nossa, que você é dando um grito. Exmigo. Exmigo. Ei. Passamos pela polícia ali, doido. Hã? Ainda bem que você tava baixado. Tô bem, irmão, que arra. Engraçado, né, mano? Tem espaço lá dentro, mas o cara quer andar errado, né? Vamos. É que aqui eu consigo fumar meu cigarrinho, né? Não para, né, exmigo. Vai morrer, viado. Você é louco. Vai morrer. Cheguei, vamos ali. Ah, os piatão brincando ali com o bagulho. Ô, viado, cuida pra não quebrar o caiaque, ô. O quê? Cuida com o caiaque, ô, pra não quebrar. Ah, caiaque top, hein. Só passar uma fibra, hein. Ei, viado, fui lá. Não, o que eu tô fazendo eu, seus animais? Parou, boca de extraída, para. Vai, ô, não vai querer gravar mais. Ai, ai, parou. Sai fora, boca de extraída. Sai fora. Ô, para aí, bota. Dá uma segurada aí, dá uma segurada aí, ô. Vai quebrar o bagulho, o caralho. Dá um memo, né. Vem aqui, seus pestes do cara. Sai, ô, porra. Animal. Vai quebrar o caiaque. Para, caralho. Vai quebrar o bagulho, ô. Imbecil. Vai quebrar o bagulho que nós ganhou. Ai, se fodeu. Sai fora aqui. Ô, marinheiro. Vem aqui, marinheiro. Você quer gravar coisinha de militar? Chama o marinheiro lá. Solta aqui o lazarento. Segura aí, ô. Vou dar uma pedrada, ô. Pera aí, ô, diabo. Leva lá. Sai, ô, indio lazarento. Ah, daqui a pouco chama a polícia para lá de novo. Daqui a pouco chama a polícia. Vamos levar a marinheiro para lá. Esse porra aí. Cara, relaxa, mano. Vai quebrar o bagulho que nós ganhou aqui. O que você quer? O que você quer? Ô, sai fora, para aí. Mano, eu te conheço, cara. Mete o pé, rapaz. Vem cá, vem cá, vem cá. Seu porra, para de jogar chinelo, ô. Por que você quebraram o bagulho, mano? Por que você quebraram o bagulho? Olha, você só quer gravar coisinha de militar. Irmão, vem cá, vem cá, vem cá. Fala com você. Vem cá. Irmão, eu fui na polícia hoje por causa de vocês. Você acha que eu vou querer acomodação para a minha vida? Lembra daquela treta com aquele piazinho lá? Com o mini-hater. Você e o mini-hater foram atrás deles? Então, mano, fui responder por causa disso. Não quero mais nem seco vocês, mano. Mete o pé. Ô, para aí, mano. Eu te conheço, mano. Mete o pé do meu bairro. Vamos girando, cara. Vai buscar. Vai limpar a rua aí, que vocês fizeram merda aí, ó. Nossa senhora. Pega, marinheiro. Pega, marinheiro. Pega. Nossa, ninguém pega esse diabo de boca extraída. Pega lá. Pega, marinheiro. Pega. Segura o boca. Segura o boca. Sou diabinho. Corre, boca de traíra. Ninguém pega esse praga aí, ô, marinheiro. Ninguém pega, mano. Ô, vai vir polícia. Vai vir polícia. Vamos embora. Todo mundo. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Passa, índio. Nunca mais vou gravar com você, vagabundo. Só quer gravar com o marinheiro aí, ô, marinheiro. Mano, ele pegar vocês, ele te arrebenta. Fala assim na corrida só, né? Então fala aqui pessoalmente, vagabundo. Sou bunda mole. Nossa, marinheiro. Nossa senhora. Chamou de bunda mole. Vai lá fazer coisa da mania, não sabe nem fazer nada. Ei, irmão. Marinheiro vai pegar vocês, hein? Ei, ei. Tu era só um pofete lá. Nossa. Meu Deus. Roda, hein? Vai, meta peça, escargão. Vamos, marinheiro. Vamos, marinheiro. Você não é isso, mano. Vamos embora. Para, não vale a pena, mano. Vem aqui mais perto aqui, então. Não vale a pena, mano. Vai bater na criança. Mais perto aqui. Mano, vai bater na criança. Vem aqui, ó. Vem aqui mais perto. Leva ele, leva ele. Não dá ouvidos, não, mano. Deus do livre. Ô, amigo, seguinte. Agora eles quebraram esse desgaste aí desse caiaque. Piazada do caralho, né, cara? Para que quebrar o bagulho, mano? Ó, só vou avisando. Se o marinheiro pegar vocês, é tchau para vocês, hein? Quem é marinheiro? Quem é você, ô? Para aí, bá. Quem é esse cara? É, quem é você, cara? Quem é você, mano? Quem é ele aqui? Nunca vi. Mete o pé, velho. Tu é do qual bairro? Nunca nem vi. Ô, para aí, bá. Tu é do qual bairro? Tu é da onde? Marinho Merdia. Tu é da onde, ô? Ih, mano, você não é nem desse bairro. Mete o pé, vai. Vamos lá, ô, Marinho. Não, não. Marinho, deixa. Não vale a pena, mano. Você vai se incomodar com a polícia. Vem aqui na frente aqui, ó. Não, não. Vem aqui. Não, Marinho. A polícia vai vir, caralho. Daí não vai se incomodar. Vamos, entra para dentro do carro lá. Vamos, 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 bora. Olha lá, cagada lá. Olha lá, cagada lá. Vai pegar, vai pegar. Dá o zoom, editor. Dá o zoom. Meu, caralho. Ó, cagada, ó, cagada. Pega, mano. Ninguém pega essa desgraça. Nossa, ninguém pega ele. Vem se o via rápido, cara. Olha lá, escapou ainda. Pegaram, ó. Pegaram. Puta, agora vai dar merda. Ô, Marinho, não faz isso aí, viado. Ai, que cagada. Ô, chadão. Ô, chadão. Ô, chadão. Meu machão. O que você está fazendo? Marinho, merdinha. Olha a cor, cara, com a cabeça dele. Vai, mano. Não, maneiro, vambora, vambora. Vai. Deu. Não, maneiro, merdinha. Vamos, vambora, vambora, maneiro. Caralho, não dá atenção pra essas pragas não, cara. É, vamos. Vamos ter uma correntinha. Vamos, vamos, vamos. Vambora, maneiro. Vai vir a polícia, caralho. Vai ser igual aquele dia, mano. Vai vir a helicóptero, caralho. Vambora, vambora, caralho. Ai, vamos chamar a polícia, caralho, certeza. Olha lá, puta, dá um zoom, editor. Ih, ai, ai, fudeu, galera. Vambora, vambora. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma